Tá vendo tudo isso aqui? Então, esses dias eu voltei de viagem de Belém do Pará e trouxe um monte de coisa E hoje, bora ver o Abil Abil é essa fruta que bem, ela não é bem assim porque ela bateu muito quando eu trouxe ela na mala Na realidade, ela é desse jeitinho aqui, ó Primeiro é só cortar desse jeitinho aqui E se liga só que beleza Vou tirar esses tequinhos pretos que estão amassados Bora comer de colher mesmo E mano, é muito louco Ele tem um sabor de manga Com aquele caquimolinho, sabe? E puff, Abil Pra mim foi uns 8 de 10, hein? Então comenta aí embaixo o que mais você quer ver eu devorando por aqui Porque eu vou devorar meu Abil Falou!